Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo de início de gameplay aqui com vocês e dessa vez é do game The Cub, que tá sendo lançado hoje mesmo no dia 19 de janeiro. Eu agradeço demais a Untold Tales que mandou pra gente aqui uma cópia pra gente dar aquela conferida. Também vai ter um vídeo de review aqui no canal muito em breve, galera, mas dessa vez vamos começar uma gameplay, né? Eu tinha começado só pra ver se tá tudo certo e vamos lá, novo jogo agora real, galera. Eita! O game tá sendo lançado, galera, praticamente pra todas as plataformas, tá? Nintendo Switch, Play 4, Play 5, inclusive eu estou jogando no PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC via Steam, todas essas plataformas. É um jogo de plataforma, como vocês já podem reparar, ele foi muito inspirado em Aladdin, tá, galera? E eu tô curioso, né? Pra gente saber justamente isso. O que nos aguarda aqui no The Cub? Segurar R2 para empurrar e puxar objetos. Beleza. The Cub é... Cub é um sinônimo, né, galera? Uma forma de você falar criança, um... uma criança pequena. Beleza. E essa criança aqui, ela é habilidosa, hein? Uau! Eita, caramba! Vamos que vamos. Como vocês já podem conferir, é um jogo focado em parkour, né? Por isso que lembra Aladdin. Também vai lembrar um pouco Tarzan, né? Se a gente voltar mais ainda no tempo. Dois jogos de Super Nintendo aí, muito famosos, né, galera? Uma tocha? O início! Legal, hein? E aí, gente, cara. Fim morrendo no rosto. Fim morrendo no rosto. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo, mas não o rosto. Você chama esse período a grande catástrofe. Eu ouvi meu irmão de coração quando ela me levou ao Alphaville. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo. Fim morrendo e morrendo. Depois, nós chegamos na cidade do flutuado com refugiados em bolsas de pedra. Tentamente, eu não consegui encontrar a mamãe. Eu estava assustada e solta. Eu nunca sei se ela morreu ou me abandonei. Eu só lembro que os roquetes estão vindo por Mars. Aquela noite, a luta começou. Eu errei profundo na floresta. E ela me encontrará e me levantar com os seus policiais. Caraca, que legal. Trish, mas legal. E do ambiente mutativo. Mas nós, os órfãos e os animais, não lutamos. Em vez de, juntos, nos adaptamos à natureza que cresceu do rubro. Muitas moonas passaram. E aí, um dia, alguns humanos voltaram. Eles se chamaram de Martians. Eles fluiu ao redor, vestido em azul. Eles foram procurando e jogaram. E jogaram golf. Eu ia steal os seus golfos para divertir. Isso realmente upsetam eles. Mas um dia, eu encontrei um morto. E aí, um dia, um dia, um dia, um dia de Martian. Eu pegou o meu helmet e colocou. E aí, um dia, um dia. E aí, um dia, um dia de música. E aí, um dia com o outro. E aí, um dia, um dia de fala-lo, eu ouviu ao radio do Martian. E aprendi a língua humana novamente. A história é legal, hein? Gostei até mesmo dessa introdução aí. Filho de Ninguém. Olá, todos os teslistas de Martins aqui, vocês estão ouvindo o Rádio Mestral de Tomara. Tesla City, mano, a cidade de Tesla. Tesla City, um rádio, 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 um rádio. Caraca, a gente fica ouvindo realmente o rádio ali e tudo mais. Galera, o jogo ali é feito. Inclusive, eu quero testar esse modo cinematográfico aqui pra ver como é que fica. Ah, tá. Não, vamos deixar normal. Né? Fica a tela cheia que é melhor pra gente. Esse jogo, ele é feito, desenvolvido pela Demagogue Studio. É a mesma empresa que fez o The Golf Club. E é por isso que ele cita, né, galera, que o pessoal ali jogava golf e tudo mais. Então, um jogo tem relação com o outro. Lembra um pouco o Sea of Stars com o The Messenger, né? Mesmo estilo. É no mesmo universo, só que você não precisa jogar um pra jogar o outro, esse tipo de coisa. Tá, eu tenho que seguir o objetivo ali, né? Mas e se eu vier aqui pra baixo? E se eu vier aqui pra baixo? Ai, caramba! Uma cobra gigantesca aqui, mano. Que agonia! Uma cobra branca ainda. E, cara, a grande catástrofe ecológica, hein? E a música tocando no fundo, ó. Música do rádio. 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 Caraca, mano. Os bichos perseguem nós. Música do rádio. 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 Agarra aí, rapaz. Isso, garotinho. Tá, aqui. A gente vai ser perseguido, né? E se eu chamar esses bichinhos pra cá? Uma música que eu tenho certeza Resonada com muitos de nós, Ófãs da Terra, Exatamente, em espaços do espaço. Falando com os estufados, Não tenta abrir porta windows para deixar mais um pouco de ar. É incrível que nós temos que mencionar isso, Mas, como nós estamos vivendo em pressurizada dores, gente. E respirando o ar, é só normal. E totalmente relativo, O Mumeiro Pagano Sfant, A Mumeiro Pagano Sfant, O Mumeiro Pagano Sfant, A 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 Mumeiro Pagano Sfant, Bem, tudo bem. Tudo bem, eu vou mostrar. Conseguiu fazer alguma coisa? Confia em mim. Não sou bobo, não. O que é isso aqui? Energia elétrica? Opa! Não, e tem um soldado aqui morto já, né? Só o esqueleto dele. Vamos ver o que a gente encontra. Encontra é bom, né? Encontra. Livro da Insurgência, o guia completo do insurgente para hackeamento de IA militar. A história de toda a sociedade até agora existe existente. É a história das lutas de classes. A famosa abertura do mais importante texto insurgente em que Carl May, o primeiro, critica brilhantemente a história de Alphaville, de exploração de cidadãos, de outra etnia e recursos naturais. Tudo com o objetivo de acumular capital e preparar-se para a fuga para Marte. A gente tem aqui uma mensagem. É o 23º dia no bunker sem comida. A umidade está altíssima. Desliguei a eletricidade. Nenhum contato com a liderança. James morreu. Eu não tenho escolha. Estou comendo a carne dele. USB 1 de 15 também. Mais um... colecionável aí, bem dizendo, né? A gente empurra a caixinha. A gente abre a porta lá. E o que tem pra cá. O guia do sobrevivencialista. 150 dicas chave para sobreviver ao apocalipse. Você cansou de sentar e esperar impotente pelo apocalipse? Haja antes que a coisa vá para o espaço. Prepare. Estoque e treine para desastres naturais, guerras e crises econômicas. Seja autossuficiente. Esse extintor. Sumiu. Tá bom. Aqui mais um jornal. O serviço meteorológico de Alphaville redefine furacão para evitar custear danos. Segundo jornal aí, né? Tá. E aqui a gente consegue passar. Mas é meio que para seguir, né? Essa corrente no meio do nada ali, para quê, velho? Dá para a gente ter descido ali, se quisesse, né mano? Cara, e agora? Eu vou ali por baixo. Vou aqui por cima. Aqui é a sequência, tá? A gente está bem em cima então. Mas eu posso vir aqui por baixo. Olha só. É uma opção, né? Uma caverna. Não sei se é a opção mais segura. Meu Deus! Eu não vi ali, cara. Rapaz. Escapemos. Nossa, velho. Mas aí tem muita coisa para a gente explorar no mapa. Meu Deus, está passando um super caminhão aqui. Tá, resolvi vir pelo caminho de cima, né? Se tinha algo lá embaixo, dane-se pelo visto. A trilha sonora está legal, né mano? As músicas que vai tocando. Jacarezão ali, olha. Ele está maluco, cara. E é mundo apocalíptico mesmo, né? Olha o verde aí já, tomando conta. Pelo visto, eu não posso cair aqui não, né? Ah, tem umas... Tipo umas águas vivas ali, mano. Águas vivas? Morri. Nossa, eu não morri não. Isso é muito bom. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui, né? Um impacto feio, velho. Não, não dá não. Cala aí, meu queridinho. Beleza. Vamos que vamos, garoto. Olha, mais um USB aqui. Caí numa emboscada dos insurgentes. Conseguiu recuar e reagrupar. Três mortos em ação. Dois desaparecidos. Não há água potável nas regiões controladas pelos insurgentes. Vamos para a Alphaville a tempo da Missão Esperança. Esse bebê chorando no fundo tá meio estranho, né mano? Mas é isso aí. Olá. Meu nome é Bing Gogo. Os lobos. A gente cresceu com os lobos, né? Então eles não são nossos inimigos? A princípio. Vamos embora. Meu Deus. Rapaz. O que é isso? O que é isso? Uma máquina de lavar roupa? Soltei os peixinhos, mano. E a gente respira embaixo da água. E o que será que aconteceu com o planeta, mano? Ele falou lá no início? Não, né? Meu Deus. Eu vou sufocar. Morri. A gente não respira embaixo da água. Tá, tá... Tá anotado agora, né? Tá anotado. Vamos aqui soltar os peixinhos de novo. E vamos pra superfície. Ele demora pra chegar na superfície, ó. Então tem que tomar cuidado. Ah, I did the Traveler pop there, taking us back to the days of late-stage capitalism at its finest. Child labor never sounded so sweet. On that note, it's time for another story. I look back at life on the open road. And I look forward to the long road. Legal a voz abafando, né? Pra gente estar embaixo da água. The good old days. Original sources. Authentic to you. Hope. Inspiration. Drama. Radiant statue for Mars. Meu Deus! Ele comou porque avisou, né? Tem ali em cima. Tem jornal ali em cima. Bora. Vamos lá. Achamos mais um jornal aqui. O CEO de Orinoco. Jeff Bozo. Diz que fornecimento de entrega para Alphavira e foi interrompido por insurgentes. O Jeff Bozo. Simbioses anuncia que sua fórmula OGM acabará com a fome mundial. Não. Um. 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 Não rolou, né? Legal as mortes ali. Na tela de launch. Um. Minhas mãos se ferram de sangue, às vezes o corpo estava tão tão soz que eu não podia mover. Minhas mãos tinham enginas de ferro. E mesmo que os próximos dos meus não pensassem que eu ia conseguir, eu aprendi que eu poderia fazer um pouco mais físico e mais de um. Então, depois desse rite de passagem... ...não de ser um pequeno jovem, com que seu pai pagava para uma carreira de theater, eu tornou a empresa para um trabalho de trabalho. Eu estou com a minha família, no Mars, entre os últimos representantes da humanidade no universo. Caralho, os caras viajaram mesmo pra Marte e abandonaram o mundo inteiro e as pessoas, né? Só os ricos foram, mano. A vida não tem um limite. Por causa desses caminhos de EVA, há um lugar que abriu a solitude que te abriu a solitude que te faz sentir, junto com o mundo, como a gente volta na Terra. Um lugar que eu vou fazer isso, mas eu não sei se eu estou com medo. Tá, vamos ver se vai dar certo. A isolação se torna para você. Não é como a rua aberta, é uma experiência que evitou. Não há asfalto dançando no calor, e nenhum dinos. Agora eu estou com medo. A espécie de brinquedos, brinquedos, bacon e cofé preto. Em vez de nós estamos abrindo. Eu estou com um nível de oxigênio com estereo. Nós vivemos em brinquedos, vivos em brinquedos. Eu admiro o fogo e o quão resilientes nós estamos. Mas eu me pergunto... O que é isso? 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 Não é? O que é isso? O que é isso? Não é? O que é isso? Seu surpreocente! Reminds-nos de enfrentar nossas dificuldades Head-on E de valer os caracolhos da vida Mesmo nosso medo Na Mars Motorcycles Grease Wind in the hair Que melhor maneira de se lembrar Que a rock psiquedelica For the road Mars Cara, bem melancólico também, né? Os áudios ali do rádio Ele literalmente tinha um rádio, mano Não deu tempo de pular Tem um leve delay quando ele sobe Puxa vida Eu acho que eu vou para o convencional Ele que está mais tranquilo, né? Cara, eu só fui aqui, mano Se tinha coisa Acabou ficando para trás, porquê? Só fui Ué 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 E agora? Pra onde eu vou, mano? Que isso, cara? Que estranho. Aqui a gente tem esse aqui, né? E agora? Ah, eu acho que eu tenho que me agarrar no negocinho de cima. Tá. Deixa eu pular antes, então. Vamos lá. Caraca, eu tô morrendo ali um monte de vezes no mesmo lugar, né, cara? Mas tem como saber, velho. Faz parte do jogo, na real, né? Pulou. Aí, era esse mesmo. Eu tava curioso. Onde é que eu ia? Vamos nessa. Opa! Ó. Um livro... Livro da Selva, de Rudyard Kipling. A força da matilha está no lobo. E a força do lobo está na matilha. E aqui um USB, né? Charlie, desejo-lhe boa sorte em seu voo para a Marte. E obrigado pelo seu gentil convite. Todas essas pessoas, membros da diretoria de Alphaville e seus familiares, contam com sua habilidade de pilotagem. Veja só. Você, um verdadeiro herói. Mas não participarei da missão Esperança. Voltei para minha casa na montanha. Ao contrário de você, meu amigo observador de estrelas, sou totalmente terráqueo. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Não perderia este show terrestre por nada no mundo. Boa viagem, Monami. Um de oito abraços, mano. Ursinho roxo. Ursinho roxo te ama. Que legal, velho. Ah, saquei. Boa, garoto. Dá para ligar a televisão? Alejandro. Alejandro? O que? A novela mexicana, velho. O bebê não é seu. Um de onze vídeos. Cara, o maluco morreu assistindo televisão aqui, velho. Olha isso, mano. Diarreia arquitetônica. Principal revista mensal de Alphaville sobre arquitetura e design de interiores. Acompanhe nossas redes sociais e assista nossos vlogs com espiadas exclusivas nas casas das celebridades. Não vou sair da minha gaiola. Tá bom, então. Fica aí. É perigoso lá fora. Tá bom? O que eu vou fazer, então, né? Já fica aí, fica aí. E esse vespeiro? Agora elas vêm atrás de nós. Ah, claro, né? Brincadeira isso aí, galera. Como assim, cara? Por que que ele não fez um pulo duplo? Mano, os controles não estão bem responsivos no jogo, não, tá? É um pequeno defeito aí, velho. Sei lá. Tipo, ele só pulou simples ali por algum motivo. E eu potei duas vezes. Ó. Muito estranho, mano. É muito estranho, mano. É muito estranho, mano. Abaixa. Abaixa. Passou. Nice. Olha os bisões ali no fundo. Eles estão diferentes, né? Estão multiplicados. Nada de abelhudos. Troféu conquistado. Aham, boa. Mas, cara, o jogo tá bem legal. Tá divertido. Tem algumas falhas. Uma coisa que eu não gostei muito, tá? E eu vou comentar aqui com vocês. Aproveitar que é um vídeo de início, né? Dá pra gente comentar, mas na review eu falo também. O áudio aqui, galera. Eu cheguei a diminuir aqui já o volume do rádio. Mas eu sinto que tá faltando mais opções aqui. Eu acho que o volume do diálogo do rádio poderia ser um pouco mais alto. E o volume da música mais baixo. Eu acho que essa opção deveria estar aqui, né? Pra gente ajustar melhor. Às vezes a música tá muito alta e tá muito chata. A gente viu aquela do bebezinho falando, né? Não tava legal. E às vezes a música tá legal, mas ela fica numa altura que você não consegue ouvir o que alguém tá falando. Né? Então, eu senti um pouco de erro nesse sentido, galera. Mas, no mais, tudo certo, né? Vamos lá. Caralho, mano. Olha... Velho, olha que bagulho tenso isso, velho. Não atravesse. Escrito lá nesses blocos de pedra gigante. Não atravesse. Ahn... O controle de... De borda. Controle de borda. Controle, né? De quem passa ou não de Alphaville. Border é tipo de migração. Controle de migração de Alphaville, mano. Você tá maluco, cara. Ele comeu o mosquitão. E lá tá os marcianos, ó. Que chegaram... No início do jogo aí. The Cub. Que enjoo. Você está se adaptando à gravidade. É uma beleza. Há tanto a descobrir. Vamos dar uma caminhada. Talvez uma partida de golfe. Claro, quero apostar no suprimento de água mensal. Não, e golfe é um esporte de rico também, né? Então, até isso, mano. Eu acreditava perto de três membros da sua expediência de Martian. O resto do seu grupo estava fora no campo. Eu esperava fazer amigos, mas quando você me viu, você se deslou. Você parou de pôr as plantas e se escutou entre você. Você pareceu muito medo e confusado. Amado, que eu poderia respirar sem uma caminhada. Você se deslou para mim, então eu passei. Você realmente pensou que você poderia me cumprir? Criança na mina. A gente continua num próximo episódio, tá, galera? Essa parte aqui. Mas já deu para sentir mais o que é o jogo, né? Impossível. É do Richard, da expedição passada. Como ele respira sem o equipamento? Precisamos pegá-lo e descobrir. Ah, eles querem fazer experimento, né? Aonde ele foi? Para a mina. Rápido. Atrás dele. Beleza, então, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram aqui, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal também, se ainda não estão inscritos. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. Ah, o menininho mijando aqui, velho. Que isso, cara? Até mais, galera. E aí